Meus amigos do canal Mestre Ivan, vou apresentar para vocês agora um desses drinks clássicos, antigos, um revival aqui legal, chamado Silk e por coincidência Então vamos usar aqui uma taça bem vintage, taça maravilhosa, nós podemos fazer esse nosso drink, gelo na nossa cocteleira, assim, e agora vamos lá, vamos colocando aqui mais ou menos uns 50ml de gin, nosso gin cigarro, fantástico, olha os aromas que precipitam, são fantásticos, aí vamos utilizar aqui o nosso licor de cacau estoque, um clássico também, fantástico, que dá grandes misturas, grandes coquetéis, e vamos usar o creme de dente, para dar cremosidade, para dar uma liga interessante nesse coquetel nosso, ta? Seguida, vamos misturar bem nessa forma, lembrando a vocês, ta? Eu gosto mais doce, então você acrescente o açúcar e você vai chegar na quantidade exata de açúcar que você gosta, aqui há um equilíbrio muito interessante, do licor, do gin, né? e do creme, agora nós vamos fazer, vamos fazer, vamos ralar a nossa moscada aqui em cima, desta forma, pronto, e está aí nosso silk estoque, espero que você goste, hein? Saúde!